Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer essa corrida que se chama Best Jumps em GTA. É o seguinte galera, é uma corrida de motos, tá? Então a parada aqui vai ser louca, beleza? Vamos lá então. Opa, tem um jogador entrando ali que é o Gabriel Bissaggio e bora lá. Ah, também tem o Ramon Araújo, Lucas Gamer, Marcelo Jumento Azul, minha, nossa. Tuzin Boy, Nutch SS, Giz Gamer, JP Mendes. Tem mais um entrando ali ó, que é o Dirt Vagrant, minha, nossa, pega a GG aqui. Tá. Cara, agora nunca mais parou de entrar a gente na corrida. Bom, quanto mais melhor, é claro. Então vamos lá, vamos esperar a galera entrar aí. Fechou galera, fechou. Tá entrando mais um que é o Eduardo Gamer BR0 e bora lá. Eita, calma aí. Fechou aí 12 players, é o máximo da corrida. Bacana isso. A corrida vai lotadaça, velho. Agora sim, finalmente. Que massa, hein? Todo mundo vai. Ali na descrição da corrida ele fala que é melhor a BAT801 ou a Rufian. Eu não tenho nenhuma dessas duas. Eu vou com a Akuma Memo. Memo. Se você for pilotando carros, o Adder é o melhor. Nós vamos de moto. E a Sanchez, não é boa não? Bom, vamos lá então de Akuma. E vamos confirmar aqui, beleza? Então quem tá jogando aí é o JP Mendes, Marcelo, Giz Gamer, Jumento Azul, Lucas, Eduardo, Tuzimboi, Ramon, Nutty, Dirt Vagrant e eu. Bora lá então galera. Vixi, até todo mundo confirmar aí vai demorar um pouco, hein? Beleza. Vai mano, off. Nossa, velho. Corrida de moto na neve é a primeira vez que eu vou fazer. Que loucura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Força. Força com uma... Duas voltas? Ah, é cinco quilômetros cada volta. Detalhe, cinco ou seis. Então aqui a parada vai ser insana. Ah, não. Sério? Tinha que ir ali, velho. Me ferrei desde o começo já. Tinha que rampar. Bom, tentei dar o miguezinho aqui, não rolou, né? Olha que louco. Ah! Ah! Eu acho que não é só eu que tô morrendo ali não, né? Aí, consegui. Nossa, que da hora, velho. Olha isso. Olha o pneu da moto como fica, galera. Que louco. Que da hora. Vamos lá. Galera, eu tô meio ranhento aqui. Tô meio gripado, então se vocês ouvirem uma escarradinha aí de fundo, não liguem, tá? É normal. É do ser humano. E vamos lá. Ui! Ah! Tem que empinar na rampa, velho. Eu sempre esqueço disso. Nossa, tô quase em último, mano. Meu Deus do céu. Olha isso, velho. O galinhão saiu dando pirueta ali, velho. Espera que eu tenho que entrar certinho nessa rampa. Uh! Nossa, o que é aquilo, velho? Por que isso? Ó, o cara ali também tá insano querendo rampar aqui e não consegue. Mas que coisa, velho. Por que faz isso comigo, Akuma? Por que? Ah, agora foi. Finalmente. Olha lá, mas eu me mato ali. Ai, ai. Tá bom, né? Tomei oitavo ainda. Tô no lucro. O negócio é não tomar NC e ser feliz, né? Vamos lá. Completando pelo menos uma volta, galera. Tá de boa. Pelo menos a gente conhece a corrida. Vamos lá. Vai, Akuma. Não! Achei que eu ia cair ali de novo. Caraca, velho. O objetivo disso era pra cair no chão, velho. Tá, a gente tem que ir levemente inclinado ali, ó. Nessa direção. Exato. Agora vai, né? Ah, garoto. Mais um backflip. Não vai dar. Peguei o checkpoint. Me embolei, né? Peguei. E é isso que importa. Já tô recuperando algumas posições aí, mesmo sem perceber. Já tô em sexto. A galera também tá sofrendo aí pra rampar. A rampinha aqui é meio tensa, mesmo. Olha isso! Que loucura, velho! Uh! Uau! Uau! Vamos lá que eu não caí. Ai, ai. Ai, ai. É pra cá, é pra cá. Ou não. Tomara que seja. Beleza. Beleza. É, superação, galera. Super, superação. Por que tá todo mundo embolado lá na frente, velho? O que será que tem lá? Vocês tão vendo isso? Ai, era pra subir ali. Volta. Mais fácil restaurar aqui. Vamos lá, ó. Tem uma rampa. Vai, 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 vai. Uh! Cara! Vai, 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 vai. Nossa, velho, eu passei. Peguei. Nossa, que da hora. E agora a gente desce. Simples assim. Subiu, desceu. Peguei. Perfeito. Não caí. Não caí da moto. Caraca, galera. Eu tô meio gripado aqui. Se vocês vissem a situação que eu tô fazendo essa corrida. Eu não tô enxergando nada, velho. Minha, nossa. Vamos lá. Subi no prédio de novo. Uh! Ai, cacete. Peguei o checkpoint. Cacete de agulha, mano. Ah, por que faz isso comigo? O detalhe é que tinha uma rampinha pra gente sair ali. Não era só ir na vida loucuragem assim, velho. Tudo tem um caminho ali. Ah, e agora? Pra descer dali, velho. Ah, agora você me complicou. Na pior das hipóteses, a gente cai perto do checkpoint. Aí. Boa. Vamos lá. Tô segurando a quarta posição ainda. Tá bom. Vou jogar um pouquinho em primeira pessoa. Uou. Ramps. Ramps. Nossa, que loucura. Que loucura. Falei até loucura aqui. Vamos lá. Nossa, velho. Tinha que empinar, maluco. Tinha um checkpoint em cima da rampa, ó. Agora o galinhão ficou preso aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos por aqui mesmo. Tá de boa. Cara, a gente não completou nem a primeira volta ainda, velho. É bem comprida essa corrida. Segunda volta eu faço em primeira pessoa. Na neve é tenso de frear. Não tem jeito. Vamos lá, com calma. Vamos lá. Vai, que tem mais uma rampinha insana aqui, ó. Uou. Nossa, velho. Que azar. Nossa, o que foi isso? Sinceramente, não entendi. Vai. Olha isso, galera. Que coisa bizarra, velho. O cara dá um saltinho pra cima e a moto não vai. Tá, eu vou tentar vir aqui em outra posição da rampa, ó. Empina essa chimbica. Boa, garoto. Peguei. Peguei? Não peguei nada, velho. Ah. Peguei sim. Peguei sim. Tá, agora tem que descer. Ah, tá de sacanagem, velho. Ah, completamos uma volta. Uhul. Finalmente. Tá, vamos lá em primeira pessoa agora, galera. Agora o bicho pega. Ó o cara aí, ó. Ó o cara. Lembrando que tem que vir aqui, ó, nessa ramps. Ai, cacete. De agulha. Pô, se as rampas fossem melhores, né? Tipo, não acontecesse isso, seria perfeito essa corrida, velho. Mas tem que ter alguma coisa pra estragar, né? Ó. Uhul. Foi. Meu Deus, que loucura. Fiquei tonto, velho. Fiquei tonto. Agora sai em primeira pessoa, hein? A não ser que esteja muito difícil a rampa. Vamos lá. Vamos lá, Akuma. Uhul. Uhul. Nem sei. Nossa senhora. Nem sei pra onde que eu tava indo. Mas eu peguei o checkpoint de primeira ali. Vamos lá. Pera aí. Aí. Ó. Aqui a parada é louca, hein, galera? Meu Deus. Eu nem sei pra onde que eu tô indo, velho. Nossa senhora, cara. Eu passei muito além do que era pra eu ir. Pô, sacanagem, velho. Eu odeio quando passa assim, velho. É tenso. Agora vai, hein? Ó, tá ali o checkpoint. Nem que caia. Cara, eu não tinha caído. Eu fui bater ali, por isso que eu caí. Falou. Vamos lá. Mais uma ramp. Uhul. Ei. Aconteceu aqui lá de novo, galera. De dar uma rampadinha nela, né? E não subir. Que tenso. Que tenso. Agora vai, hein? Meu Deus do céu, velho. Que que é isso? Tá, e agora? Onde que é a saída disso aqui? Ah, eu vou restaurar. Nem sei pra onde que tem que ir, galera. Pelo menos o jogo já indica aqui daí. Ah, tá. Tinha que pular. Tinha que pular. Ah, saquei. Por aqui, ó. Nossa, por aqui nem dava pra ir, velho. Que que é isso? Onde que eu fui me enfiar? Vou colocar em terceira pessoa, porque eu nem sei onde eu estou, velho. Sai daí. Que que é isso, velho? O que tá acontecendo aqui? Meu. Olha o tempo que eu perdi aqui. Ah, fala sério. Nem é aqui nada. Meu Deus. Me atrapalhei demais nessa parte, velho. É aqui, ó. Simples. Boa. É aqui. Vamos lá. Eu acho que eu vou tomar NC nessa corrida, galera. O pessoal tá muito na frente lá, eu acho. Vamos ver. Bora, bora, bora. Tem rampa, tem rampa. Ai! Nossa, me matei na rampa. Sétima posição, já. Por que caíste? Vamos mais com calma. Aê, garoto. Boa. Passei. Nossa, velho. Eu ainda consegui cair de pé aqui. Essa eu matei. Essa foi mito. Vamos lá. Foda que primeira pessoa você não tem noção nenhuma de como você tá caindo, né? Pra rampas não é muito bom, não. Mas é isso aí. Bora lá. Ui. Eu acho que não falta tanto agora pro final, velho. Se duvidar, dá pra gente terminar assim. Corre. Cara, isso que ferro, ó. Isso aqui que faz demorar. Corrida! Ah, não. Eu nunca acerto de primeira, velho. Nunca vou acertar isso aí de primeira. Brincadeira. Tá, eu vou colocar em terceira aqui, galera. Porque é mais fácil. Aê! Peguei. Agora a gente sai por aqui, ó. Boa, garoto. Nossa, eu me espatifei no vidro do carro lá e não peguei ainda o checkpoint. Eita, nós. Caraca, velho. Galera, já tem gente terminando. Vou colocar em terceira pessoa só pra gente garantir aqui, pelo menos, até o final. Conseguir pegar. Beleza. E bora lá. Doze minutos de corrida já. E a parada tá insana. Uh! Caraca, velho. Que louco. Será que tem mais uma rampa aqui? Não. Tem. Meu Deus. Passei. Certeza que eu vou passar do checkpoint. Passei. Vamos voltar a pegar ele. Nossa, o cara caindo ali. Que louco. Ai, cacete. Bom, já tá terminando, né, galera? Eu acho. Se nessa volta atual eu tô fazendo seis minutos e meio, e o total ali a gente tem dois minutos e poucos, né? Talvez a gente já esteja terminando. Ali é o final da corrida. Tá, eu vou ter que restaurar. Porque não sei onde estou. Ah, galera, eu tava esperando, mano. Ah, não vi. Caraca. Foi mal, galera. Não vi que vocês estavam aí. Ou não, né? Não sei. Sei lá. Vamos ver. Mas o que eu sei é que a minha posição correta seria a posição sétima. Que eu estava. Ah, o cara vai... Nossa, velho. Aquilo. O cara vai conseguir ainda. Se liga. Ah, não. Não deu, não. Quase. É, fiquei em quinto, mas era pra eu ter ficado em sétimo, né, pessoal? Bom, galera. Treze minutos de corrida insana. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like favorito. Peço desculpas aí que eu tô meio gripado. Minha voz deve estar meio estranha e tudo mais. Mas é isso aí, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que participaram da corrida. E a gente se vê na próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.